Sem o inglês, eu não sei, eu acho que seria um passarinho dentro da gaiola, não podendo voar, sabe? Gente, que alegria ter você aqui. Quanto tempo você via? Fala, você lembra? Meu, já faz muito tempo já. Nossa. Não, não sei nem... Não, deixa eu ver. Não, porque o Riva ainda estava no Brasil quando ele fez a tradução do meu noivado. Então, foi o quê? Ah, deixa eu ver. Sete anos? Sete anos que a gente não se vê? Olha isso. E você sabe que eu não lembrava desse detalhe? O Riva falou, olha que eu traduzi o casamento da Eglis. Eu falei, não, casamento não, porque eu traduzi nos Estados Unidos. Ah, ele falou, não, foi o noivado. Foi o noivado, meu. Olha, deixa eu te perguntar, não vou te perguntar a tua idade agora, que nada a ver, né? Mas, com que idade que você chegou lá no nosso curso, lá nas aulas? Você lembra? Eu devia ter 19 ou 20. 19 ou 20. Ou seja, você já não começou a aprender inglês de pequenininha, né? É, não. Você já era adulta. Aham, foi. Agora, vem cá, você lembra como é que você conheceu a gente, ficou sabendo do curso? Como é que você chegou lá? Meu, foi através do meu irmão Everton, que o Everton aprendeu inglês com vocês. E olha que engraçado, porque assim, dizem que um raio não cai no mesmo lugar, mas um raio abençoado caiu na família de vocês, porque esse irmão aprendeu inglês. Eu não vou contar a história, porque eu quero ver até se eu trago ele aqui para falar comigo também. Legal, legal. Uma boa ideia. Mas ele aprendeu, você aprendeu e vocês tiveram, assim, vão ser destinos parecidos com o inglês, né? Foi, muito, muito engraçado. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi essa questão do inglês? Você sempre teve o sonho de aprender inglês? Você era criança ou entrou na adolescência e já começou a pensar em aprender? Conta um pouquinho sobre a tua história, assim, antes de aprender? Aham. O que que você, você tinha vontade? Não, o sonho a gente sempre tinha, né? Eu tinha. Pelo fato de estar assistindo os filmes, na televisão e vendo aqueles ônibus amarelos, os ônibus escolares, né? Assim, gente, eu quero crescer e poder ver isso de perto, ver a cultura americana, até comer aqueles cafés da manhã que a gente via nos filmes, né? Com as panquecas, com os syrups que colocavam em cima. Até eu tive a primeira vez que eu experimentei essa panqueca ou peanut butter, foi na escola de vocês e eu sempre tive esse sonho, assim. Foi o que mais me motivou, né? A querer um dia aprender o inglês, porque eu sabia que queria abrir as portas. Primeiro que abriu as portas pro meu irmão, então foi mais o que me puxou, assim, me empurrou pra querer aprender o inglês. Isso que eu vi, como ele começou a ter amigos americanos pra poder falar, e eu falei assim, meu, eu quero isso daí pra mim também, eu quero participar dessa realidade também. Bem legal. Nossa, e deixa eu te falar uma coisa. Quando você chegou no... Porque, assim, você devia imaginar... Eu não sei se você imaginava como era uma aula de inglês, uma dinâmica. Você imaginava o quê? Que você ia chegar, ficar sentada, lendo um livro? Como é que é? Ah, que nem na escola, né? Tu aprende o verbo to be com aquela professora que não sabe falar nada, tipo, emburrada, que te chama a atenção de tu, porque tu não sabe falar, enfim, não tá entendendo nada, mas totalmente diferente, totalmente diferente. Agora, vem cá, quando você assistiu, sei lá, a primeira, a segunda aula, que você viu como era a minha metodologia, como é que funcionava a sala de aula, que a gente se divertia bastante, né? Isso, gente, né? Meio. Deu muito, muito, muitas piadas. Aliás, tem piada que você lembra até hoje, né? Ah, é. Tem piada que eu lembro até hoje. Agora, vem cá lá, como é que você sentiu, assim, como é que você sentiu as aulas? Você chegou porque você falou assim, bom, eu quero aprender inglês, então, claro, vai ter um esforço pra isso, né? E o meu esforço vai ter que ser sentar, ficar olhando um livro, ficar repetindo frase. Quando você chegou e viu como é que era na realidade, o que você sentiu? Como é que foi, assim, as aulas no começo? Eu acho que vai tudo da dinâmica, né? Do jeito que o professor leva até você. O Riva foi, acho que, no começo, o Riva que foi meu professor, depois que foi você no mais elevado, né? No nível mais elevado. E eu acho que, assim, vai mais do professor e o material que vocês usavam na época, não sei se ainda usam hoje em dia. Mas, meu, facilita, facilita muito. Faz o ambiente, assim, transforma o ambiente, facilita o modo de você entender, o modo de você tirar um pouco, assim, da vergonha, né? De querer falar algumas coisas, por mais que tá no início de você falar fluentemente, mas meio que te empurra, assim, a querer falar. É bem bacana. Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta, porque a gente não tem nada combinado aqui, né? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Teve uma aluna minha, eu não sei se chegou a conhecer a Sara, eu não sei se a Sara era da tua época, mas, assim, porque, na verdade, a gente sempre fez uma integração, né, com os alunos, né, as classes, enfim, aquelas programações, que a gente continua com a metodologia muito parecida. Legal. Nações, mas hoje é online, né? Mas, assim, a Sara comentou uma coisa pra mim, e a Sara também mora nos Estados Unidos hoje. Ah, é? É. Ela já mora há 11 anos. Uau. Eu falei com a Sara, eu fiz, assim, uma... Um online com a Sara, pelo WhatsApp, esses dias, né? E, assim, ela falou, assim, pra mim uma coisa, eu falei, olha, eu quero perguntar isso pra todas as pessoas que eu tive a oportunidade. Ela falou, assim, olha, tem uma coisa nas suas aulas que eu realmente gostava demais, quando você falava sobre a cultura americana e dos países da linguiça, e você falava, assim, olha, o dia que você for lá, você tem que fazer isso, isso. E ela falou, assim, nossa, era uma coisa, assim, que ficou na minha cabeça, que você falava, assim, olha, quando você for conhecer um estrangeiro, você faz isso. E ela falou, nossa, isso impactou ela. Verdade. E eu não tinha noção, eu não tinha noção. Porque, sim, eu sei que você aprender sobre a cultura de um país, ela é importante. Mas eu não tinha noção que também o fato de eu falar, ó, quando você for em tal lugar, assim, ali, você faz... E eu não imaginava. Você lembra, assim, alguma coisa que impactava ali no curso? Alguma coisa, assim, que você falou, nossa, isso, pra mim, foi muito importante, é crucial, sei lá. Não, é, esse foi um ponto bem bacana aqui, que você colocou aí. Não, eu lembro que a primeira vez que eu vim, e a primeira vez que eu fui no restaurante, eu lembro que você falou, olha, quando vocês forem num restaurante, você quer, a gente tem a mania, o brasileiro, de falar assim, ah, me vê, me vê, sei lá, uma coxinha com um guaraná e tal, porque é parte da nossa cultura, a gente fala assim. E aí você tava explicando que é rude, né, a gente falar desse jeito pros americanos, e que a gente tinha que falar, can I have this, like, I would like to have this, eu gostaria, né, de ter uma latinha de guaraná, uma latinha de Coca-Cola, enfim. E foi bem bacana, porque ficou na minha cabeça, eu falei assim, gente, na primeira vez que eu for, sei lá, no McDonald's ou em qualquer restaurante aqui, aquilo ficou na minha cabeça, e eu lembro que a primeira vez que o garçom veio na mesa e falou, eu até fiquei meio que orgulhosa de mim, eu falei assim, I would like to have this, porque foi por causa de você mesmo, da aula, porque fica marcado, bem legal. Mas é essa coisa de você ter comentado de como era fora do Brasil, né, por questão que vocês tinham morado nos Estados Unidos, enfim, isso é uma coisa que marcou mesmo o estilo de vocês com a escola, e foi, como que eu falo, foi o que me marcou mesmo, bem legal. Agora deixa eu te falar uma coisa, quando foi que caiu a tua ficha, assim, que realmente você tinha, você e o inglês, assim, se conectaram, né, porque tem um momento que a gente começa a aprender, aprender, e a gente vai e fala, não, não vou desistir, eu pelo menos, eu acredito que você, como um ser humano normal, você já deve ter entrado em outros cursos, eu já tentei fazer, já fiz um pouco de violão, já entrei em teclado, já entrei em alguns cursos e saí, né, e cursos que eu imaginava que eu ia, que eu fosse até o fim, né. Aham. Agora, quando é que caiu tua ficha? Você lembra, assim, que você falou assim, não, olha, olha que o inglês tá entrando na minha cabeça, olha que tá dando certo. Você lembra, assim, você começou a fazer as aulas, de repente deu aquele clique? Foi mais quando eu, que eu lembro que você, em um determinado ponto, você começou a incentivar a gente a assistir os filmes sem, sem a legenda, e eu também, não só filmes, mas os seriados que a gente gostava também, e eu lembro que, não que eu fazia isso direto, mas eu lembro que algumas vezes eu tentei fazer, e quando eu entendi o que eles estavam falando sem tá lendo a legenda em português, meu, aquilo pra mim foi, meu, eu tô conseguindo entender o que eles estão falando, cara, e isso me alegrou bastante, né, porque, assim, cara, eu tô realmente aprendendo pra eu tá podendo entender o que eles estão falando, foi bem assim. E você lembra, assim, por exemplo, foi nesses momentos do filme que deu clique? Porque eu lembro, eu lembro, olha, muito tempo já, né, mas eu lembro de eu estar vendo tipo assim, uma palestra, assim, com algum americano, eu não lembro quem era, e naquele momento eu lembro já que eu não ia buscar a tradução pra depois entender o que tava falando, mas eu já conseguia entender. Não, não, é verdade, eu também, também isso, quando você trouxe alguns americanos na escola, e quando eles falavam de como era o ensino, o high school pra eles, ou alguma coisa que a gente não tinha ideia de como era da cultura americana, eles falavam, e você não precisava traduzir, que a gente já entendia, já algumas palavras, bem no, isso já quando a gente tava o que, no primeiro semestre, sei lá, no segundo semestre da, da, dos dois anos, né, do módulo, e eu lembro, assim, de tá podendo entender algumas palavras que, antes mesmo de você tá traduzindo, né, o que eles iam falar, e é verdade, a gente já tava entendendo já, o que era bem legal. E foi legal você tocar nesse assunto, porque o primeiro curso, né, que eu estruturei, eu estruturei com três anos de inglês, e eu acho que foi na época que o seu irmão entrou, quando ele entrou, era uma metodologia que nós fazíamos de três anos. anos, depois nós reformulamos, e fizemos o curso todo, fizemos, né, completo, do começo até o fim, em dois anos, e você teve... Foi isso que eu fiz, foi, é, aham. E realmente, eu fiquei, assim, até meio apreensiva, né, porque no começo a gente tinha aquele curso de três anos, e depois de três anos a gente formou muitos professores. Aliás, o teu irmão me substituiu algumas vezes, quando eu fui fazer meu curso, que eu fui bolsista no Havaí, eu chamei ele pra me substituir. Ah, é verdade. E aí, depois a gente ficou meio apreensiva e falou, mas não, vamos reestruturar o curso, mas isso foi o quê? Acho que em 2008, você foi aluno nosso, você entrou lá o quê? Em 2009, 2010, alguma coisa? Ah, foi, eu acho que 2009 ou 2010. Então, e aí nós reestruturamos e vimos na prática que deu super certo, porque aí, depois de dois anos, começamos a formar mais e mais professores. Nem, e por causa de vocês que eu consegui meu primeiro trabalho de professora de inglês. É verdade. Foi, foi por causa disso. Foi, foi por causa disso. Foi, foi por causa disso. Eu era aluna ainda. Olha, aconteceu uma coisa muito interessante, que embora no Brasil a gente estava numa cidade bem minúscula, né, bem... Minúscula não, 300 mil habitantes, mas uma cidade, assim, que ela é secundária, ela não é... Mas nós viramos referências em formar professores, você sabe disso? E pessoas, às vezes, que precisavam, assim, como eu vou dizer, escolas, entidades que precisavam, às vezes, de alguém que falasse inglês, procurava a gente. E uma dessas, a gente indicou você. Como é que foi a experiência de começar da aula? Meu, foi totalmente uma coisa que eu não imaginava. Assim, eu gostava de crianças, gostava de lidar com adolescentes também, mas, assim, ser professora, eu ainda não tinha pensado, né, que na época eu estava começando a fazer comércio exterior, então meio que me levou para uma área, assim, totalmente diferente, mas, meu, eu amei, eu amei. E foi muito legal, foi uma parte da minha história, assim, que eu nunca vou esquecer. E porque começou com vocês também, né, vocês que me indicaram e foi muito legal. E hoje estou aqui nos Estados Unidos por causa desse trabalho também, porque eu comecei a juntar dinheiro, já pensando no futuro, vou fazer um intercâmbio e aqui estou. E uma coisa que... Você chegou a substituir alguém? Não sei, você chegou a dar uma... O Riva, eu acho que o Riva estava fazendo mestrado, uma coisa, assim, a faculdade, a faculdade, não lembro. E eu estava sentindo aí. Não, foi muito interessante, porque é uma coisa que a gente acreditava tanto, a gente acredita nos nossos alunos, que quando a gente precisava de alguma substituição, nós... Eu não acreditava em mim, não, vocês que acreditaram que... Ah, mas com certeza. Eu vou, eu vou. Com certeza. E olha, vou falar que nós sempre recebemos elogios, quando a gente tinha que sair. Claro, os alunos falavam, ai, professora, você volta logo. Meu curso no Havaí foi um mês, né, que seu irmão me substituiu. Em todas as minhas turmas. Desde os iniciantes até os avançados, né? Mas a gente sempre recebeu, sempre recebeu elogios. Ah, legal. E eles falavam, nossa, é teu aluno mesmo? Foi teu aluno? É verdade. Foi, foi. Aliás, a minha equipe, né, quando eu, depois que eu... Agora eu tô dando aula online, né? Mas como a presencial, a minha equipe era composta de ex-alunos meus, né? A gente treinava. Eu acho tudo bom. Agora me fala, como é que foi essa história? Você, eu lembro que você chegou a conversar comigo, mas olha como são as coisas, né? Como quando uma coisa é pra ser, né? E ia ter uma oportunidade nos Estados Unidos que eu ia te indicar. Mas acabou que outra pessoa foi. Mas você falou assim, olha, eu estou vendo uma questão de ser au pair. Uhum. E você tava preenchendo documentos. E aí você foi. Conta um pouquinho dessa experiência, como é que foi? Então, eu vim, eu tava procurando por intercâmbios, né? Pra estar podendo fazer. Mas a maioria dos intercâmbios que eu tava vendo era muito caro. E eu não conseguia, não ia conseguir pagar. Então, eu encontrei esse intercâmbio de au pair. E aí, passei por todo o processo, enfim. Vim pra cá, comecei a trabalhar aqui com uma... Porque au pair é como se fosse babá, pra quem não sabe. Babá que trabalha com a família, né? Você mora com a família e trabalha pra família. E... E foi, assim, uma experiência que me ajudou muito. Tem os seus estresses. Que é complicado estar morando com a família e trabalhando. É morar com a sua chefe. E trabalhar com a sua chefe, né? Durante a semana. Mas foi uma experiência, assim, muito, mas muito legal mesmo. Que me ajudou. Me ajudou muito com o inglês. A responsabilidade que você tem sobre as crianças. Porque os pais estão trabalhando fora de casa. O dia todo. E a responsabilidade toda é sua, né? Você tem que levar a criança pra escola. Você tem que dirigir a criança pra... Pra trabalhos extracurriculares. Tipo, jogar futebol depois da escola. Enfim. E aí, você tem que... Ou fala inglês ou não fala. Porque tem que realmente falar inglês. E isso te ajuda, né? Meio que te empurra a... A realmente falar. Não perder o medo. Mesmo que tu fale errado. Eles vão te ajudar corrigindo. Então, me fez crescer muito, assim. Participar da... Mas, assim, você tem que estar com a mente aberta, né? Não. Porque, assim, eu tive muitas amigas que vieram no mesmo tempo que eu. Mas não aguentaram a pressão. Por quê? Porque estavam sentindo falta da família. Ou porque não estavam se adaptando. Não conseguiam se comunicar direito. Não estavam buscando conhecimento também. Então, não é pra muitos. Mas eu coloquei na cabeça. Eu vou completar o meu intercâmbio aqui. Que era um ano. Mas podia estender pra dois anos. E foi o que eu fiz. E o meu inglês cresceu muito, assim. Melhorou muito. Claro que eu ainda não tô um americano, tipo, nascido aqui. Mas a gente sabe se virar, né? A gente se comunica bem pra caramba. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. E é, aconteceu uma coisa inusitada, né? Quando você estava nos Estados Unidos. Foi. Você conheceu, por um acaso, o amor da sua vida, né? Foi, menina. Conheci o meu esposo. Foi no meu último ano de au pair. Porque aqui eu já tinha... Estava procurando uma igreja, né? Pra quem não sabe, eu sou cristã. E eu tava procurando uma igreja perto de onde eu morava com a minha família aqui. A família americana. E aí, indo pra igreja, participando do Youth Group, que é o grupo de jovens da igreja. Ele era o líder do grupo de jovens. E aí, ficamos amigos. A relação de amigos foi crescendo. E hoje em dia, nos casamos. Temos uma filhinha. E estamos aí. Agora, deixa eu falar uma coisa. Tem pessoas que acham assim... Ah, não. Mas falar inglês não é pra mim. É muito difícil. Eu já não aprendi quando eu era criança. E a gente sabe que difícil é, mas é uma coisa simples. Porque se você vai seguindo uma metodologia, você vai persistindo. E você não para, uma hora você chega lá. Se você pudesse comparar o esforço que é, né? Você aprender tudo o que você tem que dedicar ali. Com aquilo que você recebe. Com os benefícios que você tem. Como é que você... O que você fala sobre isso? Meu... É uma coisa assim... Tudo que eu tenho hoje foi por causa do inglês. Foi uma coisa que... Até eu não imaginava tudo isso. De estar casada. De estar morando já oito anos aqui nos Estados Unidos. No estado de Nova York. É difícil no início? Sim, é difícil. Mas é aquela questão de você estar de mente aberta, sabe? De você querer se esforçar. E sabendo que todo esforço que você está fazendo no início. E querer estar buscando, né? Mais o conhecimento. Não tem comparação, assim. O inglês... Hoje em dia mesmo. Se você não tiver inglês. Meu, você está perdendo tanto privilégio. Tantas portas abertas que poderiam estar abrindo para ti. Então, quando eu comecei a aprender o inglês. Eu não imaginava que poderia ter acontecido tudo isso que aconteceu comigo. De poder ter realizado todos os meus sonhos só com o pé. De eu ter viajado por tantos estados aqui nos Estados Unidos. E mesmo depois de cumprir o meu intercâmbio, eu achava que eu ia voltar para o Brasil. Enfim. E aí, acabei me casando, ficando por aqui. Então, todo aquele esforço no início que às vezes... Às vezes passaram na minha cabeça de desistir. Porque tinha trabalho também, né? Trabalhava no mesmo tempo. Tinha escola, enfim, faculdade. Mas todo esforço que você faz no começo. Lá no futuro. É totalmente worth it. Vale a pena pra caramba. Coisas que você nem imagina. Olha, eu posso falar porque aconteceu na minha vida, né? Verdade. Mas sabe, uma coisa que é interessante é que às vezes as pessoas chegam falando comigo nas minhas mídias sociais. Não no YouTube, no Face, no Insta. Ah, mas você fala inglês porque você é professora, né? Não, mas eu sou gente. E um dia eu estive no lugar de aprender. E outro também, eu não aprendi de pequena. Eu comecei a aprender também como... Depois de adulta, mais ou menos na sua idade. Agora me fala, o que você falaria? Uma pessoa que tá te vendo e que fala assim, não, mas eu acho que eu não consigo. Eu acho que, nossa, é muito difícil pra mim. Eu acho que, não, tem que ter o dom, né? O que você fala pra essa pessoa? Olha, eu acho que o inglês é pra todo mundo, assim. Não tem desculpa, assim, de... É pra uma pessoa especial, uma pessoa que tem mais cabeça aberta do que você ou não. É questão de você ter a mente aberta, tá focada, eu quero fazer isso, eu vou fazer. É como se você fosse... Tá aprendendo a fazer um bolo. Que nem um bolo de cenoura. Eu ainda tô tentando aprender a fazer aquele bolo que a minha mãe fazia, bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Mas é questão de você praticar. Você fez a primeira vez, não deu certo, faz a segunda. Ou talvez a terceira vez o bolo vai estar mais macio. A cobertura de chocolate vai... Já tá melhor. Na quarta vez... Não, vamos ver que o bolo tá perfeito, aquele bolo dos sonhos. É questão de você estar de mente aberta e querer praticar. Não desistir. Falar assim, eu não consegui agora, mas eu vou tentar na próxima aula. Vou tentar na próxima vez que eu começar a focar mais. É questão de estar com a mente aberta, de querer. Não é ficar colocando desculpa. Você quer determinação, você consegue. E tem idade? Tem gente que fala, não, eu tô muito... Tem gente que fala, tô burro, velho. Olha isso, eu ouço isso. Imagina! Não, não tem idade. Não tem idade. O que eu sempre falo pras pessoas, tá tudo aqui, ó. É você mesmo dizendo pra você se você pode ou você não pode. Se você mantém essas mensagens de mensagens negativas, se você, ah, eu não consigo, você não vai conseguir nada. Então, se você for positiva, você consegue. Não tem essa desculpa de ter idade pra certas coisas que isso é mentira. Ah, e você sabe que eu ouvi uma frase esses dias que eu fiquei impressionada. Uma pessoa falou assim, olha, aqueles que falam que vão conseguir e aqueles que falam que não vão conseguir, sabia que os dois estão certos? É mesmo. Porque você, se você fala, não, vou conseguir, realmente, você não consegue. Você fala, eu vou conseguir, você consegue. Então, os dois estão certos, né? É verdade. Mas por uma atitude mental, né? É, não, é. Eu não sei se você lembra, mas, assim, eu sempre tive alunos, assim, pais e filhos, netos, avós estudando, né? Gente, na mesma sala, na mesma sala, é verdade. Exatamente, exatamente, exatamente. Yeah, so I was just one like you, guys. And I remember just learning verb to be from school, like from just public school. And when I got really serious, like I was focused, I just want to, like, thinking in the future, like I don't want to be in Brazil, like, forever. I really want to see different cultures. And I had the determination. And I really wanted to learn. And step by step, just listening songs, or watching movies, or watching shows on TV. So it's, it just helped me so much. And again, like you heard in Portuguese when I was saying that through these classes in English from a school, from Riva and Luciana, I really got my first job. And through my first job, I really could save money. And then I went through an internship coming to the United States. And here I am. Like, I got married. Like, life is just so funny. Like, I can say God is so good that it really went beyond of my expectation. and it was all because of English and because I was, again, like, my determination, I was so focused. And here I am. So I tell you, if you wanted to do, you will just believe it and focus, and you will do it. Ai, gente, quase chorei aqui. Tô orgulhosa. Que nem mamãe, assim, vendo. Tengo. Ai, que eu lembro quando você chegou no curso, né? Eu conheci vocês. Eu vou dar uma cortada nessa parte, porque, gente, a gente fica emocionado, né? Não, é bem bacana. Foi mesmo, foi por causa de vocês. E, assim, toda vez que eu falo com o Phil aqui, vocês participaram da história toda. Vocês estavam lá. Tanto com o meu trabalho, e tanto com o Riva traduzindo o meu noivado. Então, são memórias que vão ficar pra sempre. E olha que aconteceu uma coisa na minha vida, que depois do ano 2000, propriamente, eu comecei a dar aula em 1996, mas depois do ano 2000, parece que, parece não, todo o meu ciclo de amigos se renovou, e ficou, assim, em torno do inglês. Alunos, família de alunos, a gente participando de casamento, de batizado, de aniversário, de formatura, e, gente, de 21 anos pra cá, 20, não, é 2000, né? 20 anos pra cá, as pessoas todas que a gente se, assim, são do inglês, né? Só pra terminar, você já meio que falou, a gente sabe que Deus em primeiro lugar, né? A gente sempre fala isso pras pessoas não interpretarem mal. Mas você imaginaria a sua vida sem inglês? Como é que seria isso? Não, não, não imagino. Não, não imagino, não imaginaria. Eu não sei, meu, se a minha vida tivesse, fosse, não tivesse o inglês, eu acho que eu estaria tão triste, sabe? Porque, meu, o inglês, como eu falei, desde que eu era criança assistindo os filmes, até um deles, sei lá, Home Alone, os Esqueceram de Mim, filme de Natal, então, com aquela cultura americana, tudo que passava nos filmes, eu cresci, sabe? Sonhando, falei assim, meu, eu quero um dia ir pra fora do país, e você sabe, se você sair pra fora do país, pelo menos, não na América Latina, mas indo pra Europa, ou pros Estados Unidos, enfim, você precisa do inglês pra se comunicar. Então, sem o inglês, eu não sei, eu acho que seria um passarinho dentro da gaiola, não podendo voar, sabe? O inglês, hoje em dia, você tem que ter. Nossa, essa frase que você falou, gente, coisa mais linda, porque eu amo ver pássaros, mas não na gaiola. Eu não tenho, não tenho, se alguém vier me presentear, eu nem aceito, porque... Ah, é. Tadinha. E você falar isso, gente, olha, muito obrigada por conversar aqui comigo. Prazer é todo meu. O prazer é duplo, porque eu estou falando com uma pessoa que foi minha aluna e uma pessoa que é nossa amiga, né? Se tornou uma amiga, a gente depois viveu, né? Uma história, todo mundo junto, acompanhamos o teu irmão, você, né? No crescimento pessoal de vocês, enfim, profissional. Vocês viram tudo, estão vendo ainda. Vamos ver, tem muita coisa pra ver ainda. Eu quero ver os seus netos, hein? Ó, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, obrigada a vocês que acompanharam também essa entrevista. Olha, eu me despeço do pessoal falando assim, eu vou convidar você pra me despedir. Ok, pessoal? Agradeço vocês por acompanhar, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Te agradeço por me acompanhar até aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Bye, 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 show, gente. Ai, fiquei emocionada, menina, porque a história, né? Não chora muito, porque senão eu começo a chorar. Eu tô segurando aqui, porque se eu começar, eu não falo mais. A conversa do passarinho foi forte, cara? É verdade, é verdade. Nossa, gente, se senti um passarinho agora, é verdade. E, cara, você sabe que a gente tem a mesma coisa, que Deus colocou assim, deu oportunidade a gente ter o inglês? Cara, e foi uma ferramenta, menina, que a nossa vida... É, não, eu, se não tivesse o inglês, eu, sei lá, estaria trabalhando no Porto, mas até mesmo pra trabalhar no Porto de Santos, você tem que ter o inglês, não é? Verdade, né? Eu acho que nem lá eu estaria, menina, se não tivesse o inglês, eu não sei onde eu estaria. Menina, que coisa louca, gente. Nossa. Tem que ter, tem que ter. que ter. Tem que ter. Obrigado.